Fala rapaziada, como é que vocês estão mano? Hoje eu tô iniciando aqui mais um videozão de Anime Fighters E mano, vocês estão se perguntando que merda é esta, João? Não, não é uma merda, sim, eu estou na conta da Lauritia e... E ela não sabe, se fala, ela tá ouvindo o que eu tô falando aqui agora e daqui a pouco ela vem puxar minhas orelhas Mas mano, o que que tá rolando, véi? Estou aqui... Eita pegaeira! Estou aqui, né, pra mais um... Posso dizer pra mais um vídeo? Pro primeiro, né mano? O que que anda acontecendo? Eu sei que tem muita gente que pergunta da Lara e tal, só porque que a Laura parou de postar um pouco E rapaziada, a gente tá em processo de mudança, nós vamos pra uma nova casa e tipo assim, é... Tem muita coisa que precisa ser resolvida, né? Muita coisa que precisa ser feita E tipo assim, meio que tem algumas coisas da Lauritia que tão fora do lugar e ela tá esperando se mudar Então quando mudar, Lauritia estará de Valitia Ou se todo mundo pedir muito, amanhã ela estará de volta Eu amarro ela numa cadeira e mando ela ficar lá, tá ligado? Nossa, que cara agressivo, o que que a gente pegou aqui? O que que a gente conseguiu? O que que ela conseguiu no caso, né? Ah, beleza Não sei o que que ela pegou não, mas pegou Enfim, mano, o negócio é o seguinte Contudo, todavia, tudo isso Lauritia... Mano, ela já consegue ir pra Bizarro e tal Eu já vou pra cá Sem autorização mesmo Ela vai ficar doida Caramba, já tem uma em Jojo Tá, beleza O que que acontece de Lauritia estar em Jojo, né mano? Lauritia, nossa senhora Ela não... Ela... Tá, eu tô em Jojo, ok Nossa, quanto que é pra girar? 2k e 500 Beleza Não tem nenhum, mano Não tem nenhum É, não compensa ficar aqui A gente liberou Mas não compensa Deixa eu ver o que que ela tem de personagem aqui De dano Mano, equipe Equipe Vamos fazer o seguinte Vamos Nossa, nem o... Vamos pra você aqui então, né mano? Nossa, a Lauritia tá com os personagens bem cocôsildo, hein véi Não, mano Tá com os personagens só o pó da gaiteira, véi Deixa eu voltar pra cá, mano Na real, eu nem sei Ela terminou a missão? Não, acho que ela não terminou nem a primeira missão Meu Deus do céu Tá, mas eu não tô aqui pra jogar a Laurinha Até porque, mano Foi um começo meio conturbado Ela... Ela está... Ela está começando meio que agora Podemos se dizer assim Né? E eu decidi dar um presente pra ela, né? Dar um presente E também chamar vocês aí lá no canal dela Mano, vão lá no canal dela E comentem Eu vou deixar o canal dela aqui Inclusive minha conta tá no servidor Tá formando aqui no notebook Mas, mano Comenta lá Tipo, manda mensagem Fala Laurinha Volta Bloxfruit Volta com tudo Volta, Laurinha Que ela vai voltar, mano Que ela vai voltar Tenho certeza que ela vai voltar E pra animar um pouquinho a volta dela O que que eu decidi fazer, mano? Eu coloquei alguns Robux Aqui na conta dela Não são muitos, tá? Mas são alguns pra poder ajudar ela E eu vou comprar algumas Game Pass aqui, né, mano? Já que eu não posso dar de presente, ó You cannot... Tipo, não pode dar Game Pass de presente Enfim Eu coloquei alguns Robux aqui E vou comprar essas coisas pra poder ajudar Não vai dar pra comprar tanta coisa Mas, né? A gente... A gente dá daquele jeito Então aqui, ó Vamos comprar aqui O Auto Clicker Que é muito importante Que vai ajudar ela demais Né? Mas o que que a gente pode comprar aqui Que vai ajudar? Será que a gente compra o Iman? Cara, eu tenho medo do Iman ser muito caro Então o que que eu vou fazer, ó? Eu vou comprar esse daqui de sorte Nossa, eu tô acabando com o Robux que eu coloquei Tá, vamos lá E a gente vai comprar esse aqui de 29 Já tá bom, mano Já vai dar uma ajuda do caramba Aumentamos um pouco a sorte Não vai dar pra comprar o de Yen Nem o de XP Quem sabe no futuro próximo Mas agora, mano Ela vai conseguir ter, tipo, uma vida bem mais fácil Tipo, não vai ser ainda o melhor, né? Mas se ela voltar Por isso que eu tô falando Eu fechei a porta aqui E eu achei que ela ia me ouvir Mas eu tô vendo que ela tá vendo televisão Se vocês forem muito no canal dela e falarem Volta, Laura E cobra o João Eu dou todas as Game Pass pra ela Por enquanto Por enquanto Na verdade eu não vou dar todas Eu vou dar Essa daqui dos 5 jogadores Eu vou dar a dobro de Yen A dobro de XP E eu dou a de Essa daqui Pra Lauritia Pra ela começar aí com força, mano Mas vocês tem que ir lá E puxar as ureia dela, mano Tem que ir lá e puxar as ureia dela Que eu me comprometo a fazer isso Entendeu? Então vocês vão lá Comenta Fala Lauritia do céu O João Sortou a braba pra você, fia Vai lá Vai, minha fia Vai Que daí eu dou um jeito E caramba Não, eu já vou ter que ativar a maldade aqui, né, mano? Vamos ativar a maldade, né? Vamos ativar a maldade aqui Mano, eu também queria que muita gente Começasse a jogar Meus amigos não jogam, né? Tudo um bando de sem vergonha, ó Pronto, agora já dá Ó, 641 de dano, mano Caramba, velho Quando eu imaginei que eu iria ver isso Não, mas Lauritia vai conseguir ficar forte Vocês vão ver João Zones ali vai dar os conselhos É, sei que muita gente vai tá perguntando O que que eu tô fazendo na minha conta Eu tô farmando Eu já gastei aquele 1 trilhão que tinha Upei o meu personagem Mas eu preciso de mais, né? Resumindo aí a história E cara, desse jeito assim A gente vai até que derrotar rapidinho já, mano Vai derrotar rapidinho 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 E vamos lá Falta 25, é Tá demorando um pouquinho Mas isso daí a gente releva Mano, tô feliz Porque Comprei essas coisinhas Ainda não deu pra colocar muita coisa Eu coloquei algum pouco pelo celular Mas eu dou os outros pra ela Como eu falei pra vocês Eu coloco o Robuxo na conta dela E falo pra ela comprar Porque ainda não tem como Essa opção de dar de presente Eu me vejo aí E faço alguma coisinha Então Suavidade Bom Vamos lá Continuar Continuar a seguinte Forte e lindo De maravilhoso Nossa Falta Mais 3 desse Cara Sabe o que que eu tô achando Que eu vou fazer? Eu vou simplesmente É Eu vou fazer o seguinte Ó Vamos lá Eu vou Pegar E eu vou ir pra Jojo Exatamente Eu acho que vai ser isso que eu vou fazer Eu vou pra Jojo Mano Que eu acho que vai ser a melhor coisa que eu faço E giro lá O que vim É lucro Mano Então Vem pra cá Teleporte Bizarro e tal Mano Mesmo que não venha qualquer Ó Deixa eu ver É 2500 Veio 2 comum Mas pelo menos já tem o level Qualquer coisa eu gasto no Ah Vai dar pra girar mais 2 Nossa Nem pra vir um épico Ó Veio o level 21 Mano Não dão dano Então o que que eu faço? Eu venho aqui Que infuse Pego esses daqui Que tem mais level E Nossa Vai dar pra poupar um level Nossa Não dá nada Mano Já passou o garim ali Valeu a pena Pronto E daí a gente volta pra Namek Pra poder dar mais dano Essa é a bó Laurinha já pode correr Mano Isso já vai dar um adianto do caramba Pra ela Vai ajudar muito agora Pra ela poder fazer as missãozinha E pegando as missãozinha aqui Eu já vou ganhar mais coisa Ó Tipo Eu já aumentei um pouco a sorte dela Obviamente mano Ô Sem as Game Pass De dobro de XP De tudo mano Você não consegue Fazer nada não Vamos ver pra quanto que vai o dano Tava dando 600 e alguma coisinha Vamos ver agora Quando a gente conseguir dar o Azul Eu acho que Chega um K É 800 e pouco Não Já aumentou bastante o dano O garota Bem mais cedo Se fosse sincronizado Seria diferente Mas pelo menos agora A gente já consegue Dar um tchá E derrotando esses dois Eu já consigo Tipo assim Pegar mais Porque eu vou ganhar Mais Yen derrotando E aí eu acho que Vale mais a pena Ir pra Konoha Eu acho que vale mais a pena Ir pra Konoha E fazer as missões de Konoha Porque Tipo assim Como ela Ela não tá dando tanto dano Não compensa Deixar farmando Até porque ela não tem O Iman Então tipo assim Iman Não tem Não tem Iman Iman não tem Entendeu? Então daquele jeito E Vamos lá Tá Já 12k Mano Tá indo Tá indo melhor Tá indo melhor Mas eu acho que talvez Eu pego a grana E vou pra Jojo Bom Deixa eu terminar de derrotar o Bichano Ó lá O Bichano já tá indo Ó Vral Foi-se embora E Já era Agora é só falar com a Bulma A gente vai ter terminado as missões aqui De DBZ E Eu já posso partir Pelo menos Pra Naruto ali E Pegar as missões de Naruto Mano Eu não sei se eu tento girar Jojo de novo Mas pelo menos aqui Agora eu já vou ganhar mais um 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 a mais Né Eu não né A Laura no caso Ela já tem a montaria Pra poder andar mais rápido Já tem aqui o Uai Cadê? Aqui ó Clam Pronto Mais um Já podemos Já temos um pouquinho a mais Não é grande coisa Mas mano Cês tão ligado né Já ajuda muito Já Já faz total diferença Eu vou pra Jojo Por mais que tá caro Pra eu girar Mano Isso daqui eu precisava juntar mais É Eles dão mais XP Então eu posso usar esses personagens Pra upar Ó Veio um raro Talvez esse raro já Já vale a pena eu Ter ele no time Mesmo eu precisando juntar mais Mais granitias Deixa eu ver aqui Questão de dano Ele tá dando 150 Não vale muito mais a pena Ter o tipo Vamos upar vocês Pronto Já foi pra quanto 140 Não Vale muito mais a pena E daí pelo menos assim Eu vou ficando um pouco mais forte O negócio É que agora eu vou colocar a Laurinha aqui E eu já vou pegando as missões já De Sun Ninja Ó Tem um pouquinho mais de vida Aí eu acho que agora Já deve bater os Os 1k de life Em mano Ó Já tá chegando a 700 Nossa Não deu nem tempo de ultar Pra vocês terem noção De como já tá o negócio Tá dando nem tempo de ultar É Agora o negocinho tá bom Fih Laurinha Laurinha Já não é mais a mesma Ó Não Tá da hora Nossa Esse negócio de ficar pegando a moeda Ó A gente quando depois Tem as Game Pass E não tem Mano A gente tem que começar A dar mais valor Nas coisas Tipo Essas pessoas Que não jogam Com Game Pass Tira o chapéu Pra vocês Tipo Muito mais difícil As coisas Eu tô ligado Tô ligado Bom Tá batendo Nossa Bateu no outro Ali sem querer É Já tá no Sun Ninja Mano Eu acho que ela já tá Já tá na segunda missão Já não é a primeira Ou deve ser a terceira Não sei Pelo menos assim Já vem um Yenzinho a mais Tá ligado E E daí vale a pena Depois Mano Ir pra Jojo Sei lá Tipo Ficar farmar em Jojo Mesmo Tipo Por mais que Ela não tá com os personagens Tão forte Né Eu acho que daí Tipo assim Compensa Agora no começo Não compensa Acho que ficar fazendo Tanta loucura O negócio É chegar lá No final Mesmo Tentar ir o mais longe Possível E tentar pegar Uns personagenzinhos Véi Acho que essa Essa que é o caminho Acho que o caminho É esse mano Tipo Acho que não compensa Ficar forte No lugar que você tá Você precisa Ir mais longe Porque daí lá Os personagens Só que o problema é Que se você chegar lá Vai demorar muito Pra você matar Só que quando você matar Você vai ganhar muita grana E com essa grana Você pega os personagenzinhos ali Que provavelmente vão ser melhor Do que você tá Eu tô upando esses daqui Por falta de opção Porque senão Tipo assim Acaba demorando muito Mas acredito que eu já tô Com um time bacana Até porque a Laurinha Não tá com sorte Igual eu tô Então tipo assim Vem muito comum Vem muita coisa E pô velho É tenso É tenso Ela vai sofrendo o joguinho Mas É por isso que eu tô falando Ela também tem que dar valor Porque ela Ela começando a jogar O gamezinho É A gente já lança As gamepads pra ela Não sei se vou lançar A da sorte Daí também Eu já sou um ser Muito bondoso Mas a gente pode pensar Enfim Também comentem aí O que vocês acham Que eu devo fazer Se eu não devo lançar Se eu devo lançar Mano Seria legal Se eu conseguisse pegar Mais uma graninha Já Vamos falar ali Com o Jirai É Piu 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 Nossa É a primeira missão Agora é a segunda Nossa Falar com outra ninja E sou ninja Falar não É derrotar Nossa Esse aqui já tem mais vidinha Ó É mais cringe Cara Mais cringe Mano Derrotar eles Vamos ver se agora aqui A gente consegue botar pra ultar Passar esse 1k Ih Não deu tempo Vamos ver se aparece o Zotaninja O Zotaninja Eu acho que tem mais vida Não Tem 7k Tudo do mesmo jeito É não Agora Agora pelo menos Uma ajudadela Tem Uma forcinha Já Já tem Tá ligado Deixa eu ver Esse aqui é o que É Sun Ninja Ou TANinja Não Pelo menos agora Uma ajudadela Tipo assim Esse aqui não é lá Aquele luxo Que eu dei pra ela Mas mano Já ajuda Vocês estão ligados Que já faz bastante diferença Autoclique Vamos ver Não chega Contar o dano Mano Cara Não tem mais Sun Ninja Acho que agora A gente consegue Não Já tá derretendo 15k Com mais facilidade Vamos ver Quando a gente chega No Ultimate 1k Aí Caramba Agora sim Hein Lauritiana Agora sim Já 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 Bem melhor Já 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 Essas coisas Já deu um upzinho Gigantesco Na conta dela Porque velho Às vezes ficar com Clicando ali Esse autoclique do jogo Ajuda muito Tipo Muito Muito E também não é um Uma Game Pass Cara E agora É só Essa questão Mesmo De farm De up Acho que agora Não sei Se eu termino Para elas Missãozinha Porque mano Ai Tá dando Uma preguiça Porque demora Essas missãozinhas Mas Eu Queria Eu Queria Ir Lá Para Jojo Girar Mais Um Pouquinho Ver Se eu Dava Sorte Sei lá Pelo menos Pegar Um Epico Para ela Porque Eu acho Que já Vale a Pena Se bem Que se eu Juntar Quanto Que é De grana Para Sair De Jojo Mano Isso Eu não Cheguei A ver Essa é Uma boa Pergunta Eu não cheguei A ver Quanto Que é Para sair De Jojo Eu acho Que deve Ser uns Se pra Cá Foi 50 Lá Deve Ser uns 200 150 Deixa eu Ir lá Ver Pelo menos Eu consigo Me locomover Um pouquinho Mais rápido Aqui Eu conseguiria Dar um Pouquinho Mais de Girada Né Mano 300 Conseguia Fazer A festa Vamos ver Aqui É 250 Não Não Compensa O que Eu acho Que vale A pena Fazer Eu venho Para Secret Village E eu Giro Bom Terminamos De dar Aquela Rodadela Deixa eu Ver se Valeu A pena Tem Gara Deixa eu Fazer Uma pequena Comparação Aqui Tá Vamos Colocar Você No level 20 Você No level 20 Dá 280 O Gara Dá 200 Não vale A pena Ter gara Mesmo No time Vale Mais a Pena Para Os Os Bichones Então Vamos Pegar Tudo Vamos Dar Uma Upada Já Vai Para 16 Já Dá Um Dano A Mais Leva 16 Já Vai Para 180 Bom Já Ajuda Muito Já Vale Mais a Pena Já Consegue Dar Mais Um Dano Não Tem Muito O que Fazer Eu vou Ter que Ficar Nessa Mesmo De E Desse Jeitones Mesmo E Vamos Ter Que Esperar Né Família Vamos Ter Que No Passinho De Tartaruga Né Aí Eu Acho Que Talvez Quando Chegar Em Jojo A Laura Já Consegue Farmar Mais Já Consegue Ficar Mais Forte Já Sei Lá Já Vamos Ver Se Até Lá Ela Já Começou A jogar O Joguito De Novo Enfim Mano É Tá Faltando Uma Game Pazinha Que Daí Com A Game Pass Já Dá Prota Que O Pai Te Dá Mais Presentes Ai Eu Vi Uma Coisa Mano Eu Vi Que Muita Gente Falando Assim Ué Crush Num Vídeo Que Eu Postei Mas É Isso Esse Foi Mais Um Vídeo Espero De Coração Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Vocês Tenham Gostado Da Surpresa Que Eu Fiz Para Laura E Vão Lá Flodem Ela Tanto No Instagram Qualquer Rede Social E É Isso Família Tamo Junto Deixa O like Se inscreve No Canal Tchau Forte Tchau Tchau